Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou sobre Davi. Então Samuel levantou e se voltou a ramar. Amém? Senta dando glória a Deus, aleluia. Tinha uma mulher que estava com um pano aqui. Tinha uma missionária bem aqui. Andava para lá e para cá. Cadê ela? Ela parou, voltou. Chama, tem gente perdendo bênção porque está de fora da tenda. Olha o que Deus falou. Enquanto estiver de fora da tenda vai perder bênção. Ela brandia sou, reminância. Estiver de fora da tenda vai perder a bênção. Porque o anjo não está lá fora, o anjo está aqui dentro. Ela brandia sou. O anjo está com a bandeja e você está vacilando aí fora. Vem para dentro da tenda. Vem para dentro da tenda que o milagre vai acontecer. E você começa a abrir a boca. Começa a dar glória aí. Começa a misturar com aleluia. Porque hoje o céu vai abrir. O anjo vai descer. A resposta vai vir sobre a tua vida. Escuta. A Bíblia fala do profeta Samuel. Fala de Saul e fala de Davi. Presta bem atenção que você vai entender o que Deus vai falar aqui. Fala para o teu irmão do lado assim. Perca tudo. Perca amigos. Perca até marido. Perca esposa. Perca carro zero. Mas não perca a presença. Sabe por quê? Quando você perde a presença aí, você está perdendo tudo. Tem gente que está na presença enquanto o marido está do lado. Nunca foi crente. Porque crente é no vale. Crente é na hora que tem o marido, quando não tem marido. Crente mesmo na sombra da morte. Ele ainda está com a presença. É. Deus está falando perca tudo. Mas não perca a minha presença. Porque aquele que tem a minha presença passa por cima de tudo. Não olha para o lado. Não olha para o lado direito. Não olha para trás. Porque aquele que uma vez colocou a mão no arado, não olha para trás. Escuta. Quando nós falamos de Saúl, eu estou falando de um homem que desobedece a Deus. Eu estou falando de um homem que para de escutar a voz de Deus. Eu estou falando de um homem que esquece a dependência. Quando você esquece a dependência, você esquece de Deus. Eu estou falando de um homem que esquece a presença de Deus. Presta atenção aqui. Eu estou falando de um homem que prefere fazer da vontade dele do que fazer a vontade de Deus. Só que a Bíblia nos relata que fala para o profeta Samuel ir até a casa de Jessé. Até onde? Tem mais gente dentro da casa do Senhor. E aonde? A Bíblia fala que o profeta Samuel, Deus fala com o profeta Samuel, fala assim. Samuel, eis que eu estou atrás de um novo rei de Israel. Por que profeta? Sabe por quê? Porque aquele que tinha minha presença agora esqueceu de onde eu coloquei. Eu estou falando de um homem que esquece da dependência. Esquece da cadeira que Deus colocou. Eu estou querendo te dizer, quando você esquece de Deus, a presença sai. Para colocar naquele que quer. Eu estou falando aqui nessa noite. Se você não quer, Deus vai tirar e vai dar para quem quer.